Os apicultores dos Estados Unidos estão obrigados a reinventar-se. De acordo com um estudo anual das universidades de Maryland e de Auburn, perderam quase metade das suas colmeias, a segunda maior taxa de mortalidade da que há registro. Para superar as dificuldades, recorrem a medidas dispendiosas, como comprar rainhas, com sucesso. As abelhas são cruciais na cadeia alimentar, mas morrem devido a parasitas, pesticidas. E às alterações climáticas.